Música Olha, existem vários mundos dentro de um mesmo planeta, assim, você tem várias opções, quando você se descobre no mundo da literatura, do cinema, das artes, enfim, você vai trilhando vários caminhos e eu descobri que o mundo punk foi o que eu consegui me adaptar mais. Mas, assim, de certa forma eu também não me adaptei com aquela coisa de movimento punk, de ser punk, tanto é que eu nunca tive moicano, taxinha, já fiz umas loucuras no cabelo, enfim. Uma pessoa que esteve aqui comprando o livro e comentou comigo que ela também era punk da mesma forma que eu, é o punk aqui, dentro do cérebro. Então isso explica o título do livro que você está mencionando? O título do livro é uma dica, assim, o Machado de Assis é uma grande referência e eu tenho certeza que se o Machado vivesse nos dias de hoje, é o que eu tento tratar e falar no livro, entre muitas histórias que eu conto do underground carioca, é que essa coisa do Machado, de contar uma história e narrar a cena de uma cidade, descrever lugares e momentos, é bastante peculiar no Rio de Janeiro e o meu livro meio que tenta resgatar essa veia do Machado. Quando eu li o Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu automaticamente pensei, vou fazer alguma coisa no tipo, que você conta as histórias, os capítulos são pequenos e não necessariamente só pequenos, podem ter capítulos maiores, mas ter essa liberdade de você escrever sem um padrão e foi mais ou menos isso. Eu fui anotando tudo que eu vivenciei, vivi e fui contando todas as histórias que eu vivi, histórias engraçadas e histórias, enfim, várias histórias loucas e está tudo aqui nesse livro. De certa forma sim, porque eu começo contando a história da minha banda, que é o Sex Noise, e aí, através da história da banda, eu vou contando como é que é isso de montar uma banda, como é que moleques de subúrbio ou, enfim, moleques duros, sem grana, conseguem montar uma banda e conseguem fazer, chegar a gravar um disco, você conseguir se projetar numa cena, você conseguir impor seu nome, você ver pela primeira vez sua música tocando no rádio, você ver seu nome no jornal pela primeira vez. Outro dia eu estava revendo aquele The Wonders, aquele filme do Tom Hanks, que é o espírito de todo adolescente que quer montar uma banda, você ver a primeira vez sua música tocando no rádio, isso é uma loucura para uma pessoa de 15, 16 anos, imagina, é essa experiência que eu conto no livro, é a história da minha vida. Mas assim, eu também fui a muitos festivais e acompanhei a cena, eu vi, eu conheci o Marcelo D2 antes dele montar o Planet Ramp, que foi a banda dele, hoje ele é solo, conheci a Pitty antes dela ser a Pitty, conheci o Marcelo Camelo antes de ser o Marcelo Camelo, entre outras pessoas que acabaram não ficando famosas, vamos dizer assim, mas enfim, é a história da minha vida, foi isso, topei com esses malucos, dei sorte de conhecer esses caras. É, essa coisa da Multifoco é bastante interessante, que eles têm o lance de fazer as tiragens pequenas e aí, de acordo com a demanda, eles vão prensando novos exemplares e novos livros e é bem interessante, isso foi até uma matéria do Globo destacando a Multifoco como uma grande editora, uma editora promissora, porque o mercado editorial estava carente de ideias e eles chegaram revolucionando, eles imprimem a quantidade e a demanda que o autor pede, que os leitores querem e aí com isso acaba vendendo bem, porque eles não se empenham em fazer uma tiragem gigantesca e encalhar o livro, isso não acontece aqui. Música 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 Música